Então, a gente está, como o Caís, promovendo uma semana do curso negra para que esses debates que acontecem na sociedade sejam trazidos aqui para dentro. Uma das coisas que o Centro Acadêmico promoveu durante os debates foi o desencastrelamento do curso. Então, por isso que a gente chama o molequeiro do ensino médio aqui em Pelotas para participar desses debates e eles trazerem, em realidade, como homens negros para que eles possam ver que está sendo debatido esse tipo de situação aqui dentro. Então, aqui eles possam se aproximar. Então, a comunidade se aproxima do curso e o curso se aproxima da comunidade. Então, por isso que durante a semana a gente vai ter esse ciclo de palestras para a gente poder ter esse debate coeso entre circularistas negros, negras e o ensino médio aqui na universidade aqui de Pelotas. Está bem, Maílson. Uma boa palestra para ti. E que essas semanas, que essas palestras sejam de real importância para o debate, a ampliação do debate da questão racial, que a gente tanto precisa fazer esse debate, provocar essas discussões que muitas vezes passam batido e a gente precisa também reafirmar isso aí. Sucesso aí nessa semana. Obrigado, valeu.